Fala pessoal beleza esse de volta e hoje eu vim aqui para falar com vocês uma dica né faz parte aí da nossa lista de de reprodução como fazer certo é o seguinte o windows 8 o padrão ele vem com uma conta de e-mail associado a seu windows que é a conta que você loga é é vou mostrar aqui que a conta que você vai ter acesso nesse aplicativo de e-mail aqui é então seguinte como você adicionar uma nova conta ver se tem um outro e-mail ou do gmail do yahoo do que seja como você fazer isso primeiramente quando você logar seu windows certo ele já loga aqui quer que você vê o que você faz você vem aqui no aplicativo de e-mail e aperta o windows e windows e é o que aquela tecla com simbolizinho do windows e tem um teclado e a letra i segura aperta o windows e aperta o i aí ele vai abrir esse menu aqui do lado nesse menu aqui do lado você clica em conta enquanto você vai ver suas contas nas suas contas só você em adicionar conta escolheu yahoo ou e-mail ótimo look né que a nova função agora o hotmail que é o hotmail live o msn então você escolhe uma dessas se for algumas uma conta que não esteja aqui você vai em outra conta clica adiciona bota lá configurar que é no caso de outra conta né é tudo automático e pega o c-pop e tal aquelas configurações tipo do outlook então é essa aí fica essa dica se você quiser adicionar outra conta de e-mail a seu app de e-mail do windows 8 certo e até o próximo vídeo de como fazer fui